Música Jogos de PS3 a partir de R$25,00 e de PS4 e Xbox One a partir de R$80,00 é na Kratos Games Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, estou aqui nesse vídeo para trazer o sorteio de quem será o ganhador da K do Call of Duty Black Ops 3 Que eu fiz aí recentemente, que foi um sorteio bem rápido até, que é desse vídeo aqui Quer ganhar uma beta do Call of Duty Black Ops 3? Bom, nesse vídeo eu expliquei tudo em como é que eu fazia eu participar pra ganhar essa K A galera que viu e teve interesse, tudo fez certinho aqui, comentou como eu disse pra participar Me seguiu lá nas redes sociais com a que tivesse, no caso Facebook, Twitter, Instagram, o que tivesse Me seguiu lá tudo certinho, espero que sim, certo? Então agora nesse vídeo eu vou estar fazendo o sorteio dos números de quem está participando aqui Da K do Black Ops 3, ok? Nesse vídeo eu expliquei tudo em como é que funcionava Funcionava da seguinte fórmula Quem quisesse participar, eu falei que tinha que comentar Eu quero ou eu quero ganhar Aí, eu comentaria, eu responderia todo mundo que colocou eu quero ou eu quero ganhar Eu respondi como resposta pra todo mundo o seu número E eu vou sortear o número, certo? Bom, como que isso funciona? Eu vou tentar explicar melhor pra vocês entenderem Olha, aqui ó, o Ellison Gamer comentou aqui, ó Eu quero ganhar, eu coloquei o número dele, número 3 Aqui ó, o João Vitor, eu quero, eu coloquei 103 O Rafael, eu quero, eu coloquei 102 Vocês estão vendo que não está na ordem porque o YouTube quando você atualiza Ele embaralha tudo, então Tá meio bagunçado, mas ao total tem 105 pessoas participando aqui da K, ok? Tá todo mundo aqui, ó Eu peço desculpas que algumas pessoas não foi possível eu colocar o número Porque olha só, olha aqui Tipo o Henrique Pinheiro aqui, o Flávio, o Luan O Flávio até dá pra responder, mas eu tentei umas 10 vezes colocar o número dele E eu não consegui de jeito nenhum, cara Então, infelizmente, não tinha como, né? Aqui no caso do Henrique Pinheiro, do Gabriel Andrade Tá vendo que não tem opção de responder? Então, infelizmente, não tinha como eu colocar o seu número Porque o YouTube detectou como spam Então, infelizmente, algumas pessoas não pôde ser possível Concorrer àquele do jogo, né? Que nem vocês estão vendo aqui Não tem como eu responder, então não tinha como eu fazer nada, né? Então, infelizmente, né? Mas ao total foi 105 pessoas Esse aqui foi o último, ó O Marcos Batista Eu vou descer aqui pra vocês verem Olha só Aqui, ó O número de todo mundo na frente O número de 87, 38 Número 8, número 6, número 18 Número 10, 5, 17, 14, 20, 36 Tá todos os números aqui, ó Vou descendo aqui pra vocês verem Ó, pra vocês verem que não tem nenhuma focatrua Focatrua Será que é assim mesmo que fala essa palavra? Não sei Aqui, ó, 63 Tá o número de todo mundo aqui Todo mundo que foi possível colocar Como resposta o número Eu coloquei, beleza? Ó, tá todo mundo aqui, ó Tá vendo? Tô descendo pra vocês verem É... Foi ao total 105 pessoas, ok? Então vai ser o seguinte Então, galera O site que eu vou estar sorteando Os números Será esse aqui, ó Sorteador.com Olha O sorteador é um programinha na internet Pra sortear números do jeito que você quiser Você pode sortear um bocado de números Ou me dizer quais são os números E deixar aqui um embaralho, certo? Bom, então funciona desse jeito aqui Pra eu sortear os números Como tem 105 pessoas participando Que nem todo mundo que comentou aqui Eu quero, eu quero ganhar E na medida do possível Todo mundo que foi possível Responder como resposta o número Eu coloquei Pra vocês verem que não teve Nenhuma focatrua Se é assim mesmo que fala de novo Então eu vou estar sorteando Os números Então, ao total foi 105 Pessoas Com seus 105 números, ok? Então eu vou estar sorteando Esses 105 números Então vamos lá 1, 2 Ah, aqui, ó Sortear de 1 de 1 Que no caso é sortear De um número desses 105 Sortear Vamos ver Número 29 Número gerado Em dia 21 do 8 Hoje, no caso de 21 Às 4 horas e 3 da tarde Número 29 Vamos ver quem que é o número 29 Essa pessoa Desse número 29 Eu vou entrar em contato E vou repassar essa key, beleza? Número 29 Cadê o número 29? Acho que tá lá pra cima Eu só vou descer aqui Porque eu já tô aqui embaixo, né? Então, galera Infelizmente Pros outros aí É 104 Que não ganharam Certo? Mas eu fiz aí Na medida do possível Que eu pude sortear Que é o OK Que eu tinha comprado E não ia precisar Então Um sorteio aí Que eu meio que dei de presente Pra vocês inscritos do canal Então como não tinha como Dar pra todo mundo É claro que não tem como Eu tinha que sortear, né? Caramba, cadê o número 29, mano? Acho que tá lá pra cima Número 29 Cadê você? Opa, achei o 26 Caramba, o YouTube embaralha tudo, mano Cacete 29 29 23 Achei Achei o número 29 aqui, ó Número 29 É do 2ModsBR Eita Será que ele faz vídeo? Vamos ver Ó, ele tem mil inscritos Olha só Então esse aqui Foi o vencedor da Key Do Black Ops 3 Vamos ver se ele já não tem essa Key É só a gente ver nos vídeos dele É, ele não postou nenhum vídeo de Key De Black Ops 3, não Vou até me inscrever no canal dele Porque ele foi o vencedor Olha só Então É O 2Modder Se você estiver vendo esse vídeo Você é o ganhador aí Da Key do Black Ops 3 E Se possível Entra em contato comigo Pra me saber se é você mesmo E eu vou te tá repassando Eu vou tá repassando pra você A sua Key do Black Ops 3, beleza? Então galera Infelizmente aí Pros outros 104 Que participou Não pôde ser possível ganhar, né? Porque Era um só Uma só Key que eu tava sorteando Então é isso galera Muito obrigado a todos Que estavam participando Desse sorteio Como eu tinha comprado, né? E não ia precisar Eu tive que sortear Pra não desperdiçar Então é isso Muito obrigado a todos Que participou Eu vou estar entrando em contato Com o 2Mod Se eu não sei o nome dele Eu vou entrar Ah é Vamos tentar entrar em contato Aqui, ó Vamos ver Ok, tem Instagram Twitter e Facebook Então é aqui mesmo Que eu vou entrar em contato com ele E vou estar passando Aqui pra ele Então parabéns aí Bruno Você é o vencedor Certo? Então é isso galera Se gostou do vídeo então Não se esqueça de Clicar no gostei Pra ajudar Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Vídeos novos todos os dias Então fiquem ligados Falou e até mais Fui!